Nós queremos a opinião de alguém, na realidade queremos é a concordância desta pessoa sobre a atitude que nós vamos tomar. Eu vou fazer. Você não sabe o que ela fez comigo? E Jesus estava... ...mas que eu... 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 E eles ficavam maravilhados com a resposta de Jesus E agora a pergunta dos pecadores estava para eles tomarem J.B. F.M. J.B. I had this thing where I get older But it's never wiser Midnight's become